Olá a todos, eu sou o Weasel, sejam bem-vindos a um vídeo de FIFA 17 aqui com a divisão da segunda mão da meia-final entre o Atlético de Madrid e o Real Madrid. Este mega clássico espanhol, agora transposto para a Liga dos Campeões, em que o nosso Real Madrid, nosso porque é a equipa que eu vou controlar, tinha a camisola e não gosto muito do Atlético, a verdade é esta. Este jogo que vai então arrancar com uma vantagem de 3 golos marcados por este homem na primeira mão, uma coisa absolutamente incrível. Aquele segundo golo então é uma obra-prima. Grande Ronaldo, vamos lá embora, vamos lá ver o que é que a gente vai fazer. Ontem então, desde já obrigado pelo apoio no vídeo de ontem pessoal, eu joguei em lendário, joguei com o Mónaco em lendário e está fantástico, isto parecia que os jogadores estavam mesmo a olhar para nós mesmo, brutal. E tipo porquê? Porque eu estive a ver e muita gente diz que o lendário até é mais fácil de entrar as coisas que o World Class, visto que é até um gameplay um pouco mais realista. Por isso, tu que jogas FIFA e que já estás mais habituado, diz-me em que dificuldade é que normalmente jogas quando estás a jogar offline. Portanto, a bola já rola, vamos lá ver o que é que a gente pode fazer. Olha lá vai, hoje temos que marcar um golinho, pelo menos. Opa, o Corroso, já tinhas ganho a frente, era só que calmares uma bequinha, então eles vão jogar com o Rob Black, com o Redão de França, Avic, Godin, Godin neste caso, não é? Filipe Luís, Koke, Gabi, Saúl Carrasco, Torres e Griezmann, ok, ok, está certo. Boa equipa. Olha aí, já ganhou esta frente. Olha, exatamente. Já levámos com uma bolaça no... No posto, não é? Boa, vai bem, é a tua. Arranca. Isso. Yeah, yeah, looking very good. Toma lá. Ai, chaval, grande oportunidade. Grande oportunidade de um lado e do outro. Bola no posto, a seguir, grande contra-ataque. E bola para a grande defesa da Jan Oblak, a segurar então aqui a vantagem destes malucos. A vantagem quer dizer... O Nube. Bora, 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 bora. Ah, outra, 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 outra. Mete. Agora, pum. Yeah, golaço! Karim Bezema. Quem diz que o Karim não marca? Cá está ele a entrar e a calar o Vicente Calderón. Curto. Só se houver fartos de palha e tudo mais. Bem-jogado. Jogada de insistência aqui pelo lado direito. Não é sorte. Não é sorte, meu amigo. Muito, muito, muito talentoso. Ok, 4-0. Estamos com uma vantagem de 4-0 e então com uma vantagem de gol fora. Que agora já tinham que trabalhar muito mesmo. Olho, 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 olho. Então, 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 alguém que põe o pé, se faz favor, obrigado. Isso. Ronaldo, bem recuado. Bora, vira para o outro lado. Está lá ninguém. Tudo bem. Interessável é-me também tirar daqui a bola. Olha aí. Não fiques com ele. Bem tirada. Bora, contra-ataque. Pumba. Embaixo. Ok, bem-jogado. Outra. Isso. Isso. Bem-jogado. Controlo do espaço, não é? Olha lá entrar em cima. Bem tirada. Bem tirada. Boa. Calma. Penso ao jogo. Penso ao jogo. Exato. É isto que eu gosto neste FIFA, por acaso. Há espaço que é bem para jogar. Os adversários não caem em cima, feitos de forma irrealista, não me entender. Bora, bem-jogado. Dá para cruzar? Dá sim senhora, mas vai muito em cima do keeper. Ok. Ok. E anda lá, quer apanhar a bola. No pés, às vezes, às vezes não. Principalmente offline, é muito difícil de jogar porque a máquina... Oh, é sério? Porquê que não estávamos aqui na linha? Calma, calma, calma. Fica com ele. Bem mal defendido. Oi, calma. Fica, fica, fica. Boa, bem-jogado. Vira agora aqui em baixo. Isso mesmo. Vira tudo. Bem-jogado. Bem-jogado, equipa. Vai. Cruzamento atrasado, como manda no livro, é a regra número 347 do cruzamento. Bola tem que ir para trás, neste aspecto, e apanhar o avançado. Tudo bem feito, apenas o formato mal feito. Vamos embora. Como eu estava a dizer, no pés é completamente impossível, às vezes, fazer este tipo de jogadas contra a máquina porque ela não dá espaços. Agora, aqui, por acaso, está por ré porque o computador realmente deixa-nos aqui jogar um bocadinho. Faz uma pressãozinha à zona em que realmente dá para nós pensarmos a jogada de forma diferente, mais realista. Ui, falta, Sr. Árbitro. Que porra, até o meu, fui arrancado pela raiz ali pelo companheiro. Vai ver cartão? Não, Savic, ok, se a fosse. Vamos pôr aqui em baixo. Boa. Confusão. Confusão. Bem-jogado. Ah, e já estava a fazer o passe, ou melhor, já estava a fazer o movimento. Ui, calma, 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 com o ataque deles. Ui, nada, nada, nada. Isso, calma. Vá em cima. Bem-jogado. Isso, calma. Roda cá em baixo para o Marcelo. Marcelo para o Realme. Ah, Jesus, ui, já. Ah, Jesus, já. Ah, Jesus, já que o Ronaldo estava sozinho na ala, carago, pá. Olha aí. Calma, calma. Ui, porquê que este gajo não fica com o outro ui, já o leste. Anda para canto, grande defesa. Que é a grande defesa do Keylor. Bem-jogado, Keylor. Por acaso, olha, este é um jogador que eu nunca pensei que fosse jogar tão bem e que fosse ter uma prestação tão boa, sinceramente. Pensava que fosse daqueles casos de... Aqueles one-hit-under, estão a ver? Aparecer no campeonato do mundo, fazem um bom campeonato do mundo e depois nunca mais aparecem nada. Nunca mais fazem nada na vida deles. Normalmente aparecem sempre no campeonato do mundo, aparecem sempre um ou dois. Por exemplo, estou-me a lembrar do Ochoa, né? O guarda-redes do México, que, pá, pronto, fez um grande campeonato do mundo, mas não era nada assim por aí além. Conseguem um contratozinho por reiro, mas a verdade é que não são assim tão bons. Está a entrar o Carvajal. Vamos pôr outra vez. Ah, mal jogado. Tens aqui, bom passo. Ui, nem está ninguém para pressionar. Bem jogado. Calma aí, que os teus uns brancos mesmo. Olha, olha, olha. Não. Ai, caralho. Quase que roubava ali, meu. Boa, boa, boa. Boa pressão. Roda tudo. Vai. Ah, não consigo fazer uma fita. Ok, primeira parte está acabada com 1-0 para nós. Bem jogado. Bem jogado. Boa jogada de contra-ataque e golo. Remato estabiliza 3-3. Está equilibrado. 54-46 para eles. Tudo bem, na posse de bola. Voltar ao jogo. Siga. Bora, malta. Não se esqueçam de rebentar com o fucking like, hein? E espero que se estejam a divertir. Com estas pequenas minisséries. Agora, uma altura em que realmente não há assim muito... Ui, sério? Bello, o que é que tu viste que eu não vi? Não está a ver ninguém, né? Ya, ya, ya. Nesta altura que não há assim grandes, grandes jogos a sair. Então, assim, é fazer aqui uns gameplays mais... Mais random, mais descontraídos. E acho que é interessante fazer estas... Estas antevisões, olha. Pumba. Ok. Temos a oportunidade, rematamos à baliza. Portanto, estes gameplays, o Oblak está igual ao primo, porque ele não é, de certeza. Portanto, deve ser o primo dele que está ali, que está com o mesmo nome dele. Mas olha, defende bem o primo também. E então é isto, basicamente, pessoal. Eu espero que vocês estejam a curtir. Pumba. Ui. Hoje à noite, vamos ter uma livezinha. Não sei se vou conseguir fazer um videozinho de teaser. Mas vamos ter uma live daquilo que vocês já me andam a pedir há imenso tempo. Mas vai ser jogada ainda no comando. Forza Horizon 3. Vai ser jogada no comando, porque como vocês sabem, infelizmente, o meu volante avariou-se. É verdade, avariou-se. Ao fazer um update ao software, houve para ali um prolipack qualquer, que eu estou a tentar resolver com a Fanatec, mas para já não temos volante. Pode ser que até ao fim de semana a coisa se desenvolva e eu consiga resolver o problema. No entanto, não está fácil. Hoje é quarta-feira, portanto, não está fácil. Por isso, logo à partida, se isto o meu puto deixar também, porque eu estou em casa agora com o meu puto que está meio adoentado e ele está a dormir. E se ele ficar melhor... Olha aqui, está a entrar. Boa. Vai, 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 vai. Estava limpinha com o Rodrigues, até me calei. Então, pronto, se ele me deixar, fazemos então uma livezinha gostosa do jogo de corridas de Forza Horizon. Olha. Esta era a Dani Alves ontem. Quem viu o gol do Dani Alves ontem? Fosca-se, que golaço. Em termos de antevisão, falhei na previsão. Eu disse que ia dar 3-0 para a Juve. Deu 2-1 e nós aqui no nosso jogo perdemos 2-0. Portanto, não foi muito mal. Só falhou bom corte. Bora, bora, bora. Luta. Isso. Bom jogado. Bem, feito. Isso. Lá em cima. Bom jogado. Bom jogado, equipa. Vai. Ai, o gajo. Perteu-lhe a bola para trás. Ah, nasceu. Bom, estamos a jogar bem. Estamos a jogar bem. Estamos em cima. Estamos a curtir. Realmente, também estamos a jogar com a equipa mais forte neste aspecto hoje. Pumba. Ui, é muito. Abulaco. Ganha. Toma aí. Isso. Vão rodando. Não fiquem todos homóis, faz favor. Ai, é muito. Ha, ha, ok. Cristiano. Ainda não apareceste. Tens que mandar um pastel, pelo menos. Oh, Cristiano. Tens que aparecer, pelo menos, com o remato à baliza. Ui, ui, ui. Bem jogado, bem defendido, bem pressionado. Siga. Ok, bora. Faz aqui. Bale, bora. Olha. Hum, caraças. A bola vai entrar ali na linha, nas costas do adversário. Eu devia meter aqui o Bale a cruzar. Ok, bom corte. Vai dar para nós. Boa. Ui. Boa, bem jogado. Ok, bora. Uh, que corte. Uh, ai, a sério? Carvalhal. Vai cá, te recuou, hein. Mas vá, está fixe, está fixe. Estamos a jogar bem. Estamos a jogar bem. Vamos lá ver se conseguimos trazer aqui a vitóriazinha. Boa. Ai, não estava recuou, ué, Rames. Ai, ia conseguir passar no meio dos dois. Olha aí, estou-te a ver. Ui, bola na linha, bem jogado. Vai esperar. Ui, que já ganhou espaço. Calma, vamos defendendo. Bem jogado. Ui. Ok, calma. Ui, bola prensada. Quanto? Ok. Ok, canto para eles. Não, não vai nada. És maluco. Oh, freitas logo de trazer por casa. Tira. Boa, Ronaldo. Já ajudai na defesa. Não foi o Ronaldo, foi o Sérgio Ramos. Vai, fica com ele, Ronaldo. Olha aí. Ui. Atão, atão. Boa, joga-se. Bola a passar ali pelo todo a gente. Ui. Chaval, estamos por o pé, companheiros. Eu na defesa ainda tenho muito a aprender a defender. Mas pronto, estamos cá mesmo para isso. Como é que vocês defendem, pessoal? Digam-me aí no comentário. Qual é que é a melhor cena para defender? Olha cá em baixo. Boa. Bem jogado. Ah, sério? Calma-on, meu. O Ronaldo está a fazer pouca diagonal para o meio. Olha, bem. Ai, isso ela passa. Oh, meu Deus. Vai, vai, vai. Pressione. Bem feito. 82 minutos em cima deles, meu. A dizer que queremos ir à final, meu. Queremos estar na final contra a Juve. Vai ser uma grande final este ano. Duas grandes equipas. Pá, a Juve está sempre fortíssima. Mas este ano está muito boa. Apesar de ter perdido pouco barra e toda essa malta, Pirlo também. Oh, meu Deus. Bem jogado. Está fortíssimo, não é mesmo? Aquele meio campo, aquele ataque. Bora. Ai, já não podes com a gata para o rabo. Ui, já estava aqui tudo aberto. Calma. Olha aí. Tu, a fez aqui. Não era para esse, mas pronto. Não era para esse. Era para o Madrid, mas também foi mal jogado da minha parte. Metou o pé. Exatamente. Ué, até o meu. A sério, meu. Mas como é que esta gente não sai daqui? Fô, Onix. O homem não faz o passo para baixo. Depois segue o impacto aos 89 minutos. Nada merecido no meu entender. Mas pronto. É como eu digo. Ainda tenho alguma dificuldade a defender aqui. O gajo não faz o passo para o Madrid, meu. E depois, claro, apanhamos em quatro a pé e com as pessoas sofreram o gol. Ah, come on, homem. Na sério, não mereciamos o empate. Mas pronto. Será que é este o resultado logo à noite? O que é que vocês acham? Qual é o vosso prognóstico? Eu, sinceramente, não sei se o Ronaldo, se o Real Madrid vai descansar à beira do resultado, mas não acredito muito. Eu diria aqui também num empate. Provavelmente um empate com golos. Vou se calhar apostar aqui neste resultado que nós chacámos. 1-0. Penso que... Ou melhor, 1 igual. Às vezes. 1-0 já estava a pensar... Oh, my God. Vês, ó. Vês, ó, Modric. Até o Keylor Navas, que é o guarda-redes, consegue pensar mais rápido tu, companheiro. O Unix. Acho que foi um bocado injusto este golo que sofremos. Mas pronto. Tranquilo. Está feito. Eu acho que logo à noite vai ser assim também um empate com golos. Se não for um igual, será um igual a 2-2. Acho que é por aí. Um empate com golos. É o meu prognóstico. Pessoal, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e o comentário. Subscrevam o canal, caso ainda não o tenham feito. E vemos-nos no próximo vídeo. Eu sou o Wizzle. Despeço-me então. Um grande abraço. E fiquem bem. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma